Bom, a saúde é aquele que dá acesso à minha boca alta. Obrigado. Já consegui sentir o cheiro dos chaves. Acho que eu também vou ficar com o cheiro de pesquisa. É melhor. É melhor. Quem mais gosta de comer, porque eu não gosto normalmente? Normalmente, a minha vida é devido a trabalhar, é principalmente o nosso grupo. É melhor. Mais a bola fruta? Mais a bola fruta? Mais a bola frutinha. Açúcar? Para açúcar? Sim, sim. Temos que ter aquela cautela ao açúcar, por causa de mais de adeques. É bom, mas depois complica-nos um problema. É muito cuidado. Sim, sim. Vamos começar a perguntar sobre a sua trajetória, Miguel. Como você começou? Começa quando eu tinha entre 8 a 12 anos. Era um menino que gostava de me ter um pouco. E depois comecei a sentir que os meus tios me fizessem virar a cabeça para coisas úteis. Bem, um menino como todos os outros. É o que é aqui. É que depois foi lá para a pintura também de mais velho. Eu ainda sou do técnico que eu vi Luís Fiscouro. Será o começo? É o melhor cantor no título desta novela. Numar cantou como Luís Fiscouro. Numar. Qual era o seu artigo musical? Ele fazia música suave. Cantava com o tindre que sou eu que sabia fazer. Mas ela agradou-me mais em palco. Agradou-me em palco. Este cantor, Luís Fiscouro, deixou apenas duas músicas gravadas. Porque tinha receito que os colonos já dessem de extravasar a música dele. Então o que fez foi gravar duas músicas apenas. Mas ela era uma sumida de palco. É um cantor que tanto estava bem porque vestia-se bem. E como explicava o que fazia ao público. Eu o vi em 1970. E deixou uma grande saudade. Quem o conheceu, quem está a ver o nosso programa hoje. Está a sentir o que estou a dizer. Foi o melhor cantor de uma Angola. Antes província. E agora não entendi. Não há cantor melhor que Luís Fiscouro. O criador de sofã de praça. Mandei parar. O carro de praça. Ansioso em ver meu amor. E este seu góstens e tal que o fez ter o programa de televisão. Teste criar o programa de televisão? Não. O que me fez criar o programa de televisão já foi o Michael Jackson. Eu ouvi falar de Michael Jackson pelos meus filhos. Deveia ter 11 anos. 11, 12 anos. Foi aí que...